No Vale do Aço, estudantes de uma escola da rede estadual na cidade de Patinga trocaram a sala por uma aula ao Ar Livra. E sim, graças a uma parceria com o Ziminas, o aprendizado na prática facilita sobre como cuidar melhor do meio ambiente. A reportagem está aqui, pode balançar. A atividade começou bem cedo para esses alunos da escola estadual Dom Helvécio do bairro Imbaúbas, em Patinga. Na prática, eles aprenderam sobre plantio de mudas e a cuidar do meio ambiente. A ação contou com o apoio da Ziminas. A analista de relações institucionais e comunidade da empresa conta que para a iniciativa foram doadas cerca de 100 mudas de árvores frutíferas. A Ziminas está apoiando a escola Dom Helvécio nessa ação de plantio de mudas na semana do meio ambiente, fornecendo mudas que são produzidas no viveiro de mudas da empresa. e que apoiam essas mudas, o viveiro de mudas produz mudas para a utilização nas áreas verdes da empresa e para plantios com a comunidade ao longo do ano. Então, o Ziminas está atuando. O meio ambiente é um tema que a empresa trabalha fortemente. Na semana em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, a instituição sempre procura realizar ações de conscientização com os alunos do 6º ao 9º ano. E não é que eles aprenderam direitinho sobre educação ambiental? É muito importante porque todos os alunos precisam saber mais sobre a nossa escola e o papel que ela faz na nossa cidade para a nossa natureza. e estar aqui, poder plantar. Eu já participei desse mesmo projeto ano passado com a Ziminas e foi muito bom, é muito legal todo ano a gente poder plantar. É muito legal a gente dar nome para as nossas plantinhas. É porque o meio ambiente tem que ser preservado, sim, porque é a nossa natureza, é o ar que a gente respira. É lá o espaço que a gente convive no nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem que preservar o meio ambiente com todas as nossas ações boas. Eu plantei as árvores agora e eu também fiz um bilhete para as pessoas entregarem na casa das pessoas para conscientizar sobre o ambiente. Bem aqui na rua onde funciona a escola, existe esse ponto de descarte irregular de lixo. E entre uma das atividades que foram desenvolvidas nesta semana com os alunos foi abordagem à comunidade com o objetivo de conscientizar as pessoas para resolver esse problema. Realizamos várias ações. Entre elas, os conflitos, a criação de conflitos pelos alunos, a abordagem dos moradores aqui do bairro. Foi feito um trabalho de porta em porta com os moradores, conscientizando a respeito da questão ambiental, da necessidade de preservar o meio ambiente. Isso é bom, aprendizado na prática, né? Então, fazesse esse ponto de descarte fechada para deixar as coisas. Obrigado.